E tem pressa o time da SEMI barbearia Jonas saiu rápido Marquei o trabalho de pivô Luiz Eduardo na marcação Marquei o seguro Trabalho com o goleiro Fernanda arrisca Bola pra fora De lá atrás o Gabriel Marquei o Luiz Eduardo Tô puxar E a bola trabalhada com o Eric Eric trabalha com o Fernando Fernando com o Eric Tentou tirar de qualquer jeito pra fora Já cobrou rápido o Matheus Matheus com o Pitoco Vai pra cima Não aparece ninguém Já recupera novamente Matheus já atira novamente Tentou passar Bola pra fora Eric vai para a cobrança Cobrou rápido com o Alivelto Eric vai pra cima Arriscou Tá com o Marquinho Tirou de qualquer jeito O carro com o Eric Eric na marcação Agora toma com o ataca É três contra um Zerato tocou pra Pitoco Pitoco tocou pra Luiz Eduardo Foi mais rápido do que a bola Fernando cobrou rápido com o Alivelto O Alivelto tem pressa Cobrou rápido com o Eric Veio um tiro de canto O time da CM Barbearia Marquinho vai para a cobrança Cobrou rápido com o Fernando Vai para o Eric Eric acha o Marquinho Agora é Pitoco Pitoco vai puxar contra-ataque Vai vá Alivelto vai para a cobrança Cobrou rápido com o Marquinho Marquinho com o Alivelto Zerato na marcação Alivelto pipou com um Não conseguiu limpar com dois Matheus trabalha com o Pitoco Pitoco vai com o Gabriel Gabriel vai arriscar Foi travado Ganha a bola o time do ganho hoje Gabriel vai para a cobrança Chope Pitoco Escorregou na hora do chute E agora é Marquinhos Para a CM Barbearia Toca Matheus cobrou rápido com o Luiz Eduardo Vai no Eric Eric de cabeça Pitoco tirou Toca passar o garotinho a Pitoco Eric na marcação Segurou o Eric Puxou contra-ataque com o Marquinho Marquinho vai arriscar Chutou Palma para fora o goleiro Marcão O goleiro está pegando muito Cobrou rápido Marquinho Pitoco já tirou Jogo Fernando Matheus na marcação Tira de qualquer jeito o time do ganho hoje Matheus tira Já cobrou rápido o goleiro Jonas com o Fernando Fernando com o Léo Léo com o Marquinho Vai para cima o garotinho o Léo Falta em cima do garotinho o Léo Falta perigosa agora em cima do goleiro Marcão E Jonas vai para a cobrança O placar continua de 3 para o ganho hoje 0 para 4 para o ganho hoje 0 para Sem barbearia Já não vai para a cobrança Arriscou Espaula para fora o goleiro Marcão Já cobrou rápido com o Marquinho Gabriel Então passar Alcança Cobrou rápido o Léo com o Eric Eric com o garotinho o Léo Vai trabalhar com o Eric Pituco vai para cima Então passar Fernando na marcação Vai para cima Matheus em cima A bola fica por conta do time Rapaz Rapaz Já cobrou rápido com o Gabriel Gabriel vai para cima Baixa o Luiz Eduardo Gol Luiz Eduardo Luiz Eduardo Ampliu o placar agora 5 para o ganho hoje 0 para a Sem barbearia Aí Aí outro Bora Dá para a cobrança do Marquinhos Cobrou rápido com o Fernando Fernando com o Marcos Matando a marcação Marquinhos segurou Arriscou Foi travado duas vezes Na mão do goleirão Aí Foi travado duas vezes O goleirão Marcão pegando muito nessa rodada O goleirão Marcão E ação rápido com o Luiz Eduardo Luiz Eduardo O goleiro Alta E Matheus vai para a cobrança Bola para fora A bola para o goleirão Jonas Que já saiu rápido com o Fernando O Fernando trabalha com o Léo Bola com o Hércules Vou passar Lindo a marcação Vai para cima Vou para o Marquinhos Marquinhos recupera com o Léo Marquinhos arrisca Bola para fora Atenção João Willian Seu time está me chamando aqui para o outro lado da quadra João Willian João Marco Já cobrou rápido o Luiz Eduardo Com o Gabriel Já cobrou rápido com o Gabriel O Gabriel vai para cima Segurado Lindo a marcação Tirou o garotinho Liro Foi travado Vai para cima Liro De qualquer jeito Vai levando é com tudo Esse é o garotinho Liro Falta Já cobrou rápido o Fernando com o Léo Léo trabalha com o Hércules Hércules com o Marquinhos Marquinhos com o Hércules Tem que passar Lindo a marcação E o Fernando vai para a cobrança Ele encontra o goleiro Marcão Placar com o dinheiro de 5 Para o ganho de 0 Para CM Barbearia Fernando vai para a cobrança Foi rápido para o Alfonso Alfonso vai chutar Erra o chute Carro sozinho E a bola fica por conta do time do ganho de hoje Ação rápido do Gabriel O Gabriel trabalha com o Rogério Rogério com o Luiz Eduardo Luiz Eduardo com o Gabriel Vai para cima Tocou para o Luiz Eduardo Não alcança Bola para fora Ação rápido com o Alfonso Rogério Vai trabalhar com o Liro Liro vai para o Chagão do Ataque Vai para cima Garantiu o Liro Arriscou Leio um tiro de canto O time do ganho de hoje Liro vai para a cobrança O Bruhato Recupera o time da Sembarbearia Marquinhos vai para cima Tocou Bruno já recuperou novamente Para o ganho de hoje Vai tocar Caiu Agora é 3 contra 1 É Léo Tocou para o Marquinhos Chega o goleirão Marcão Salvando tudo hoje Rogério com o Marquinhos Reversão para o time do ganho de hoje Rogério com o Bruno Rápido com o Bruno Bruno já recupera Trabalho com o Luiz Eduardo Foi no aero Garantinho o Bruno Tirou o Léo Marquinhos Marquinhos Tendo puxar o ataque Para tirar a Sembarbearia Arriscou Bola para fora É bola mais uma vez Com o goleiro Marcão Que saiu rápido com o Luiz Eduardo Garantinho do Achar Ítalo Retirou com o Luiz Eduardo Luiz Eduardo com o Ítalo Vai para cima o garotinho Ítalo Deu no ar Eita mina por cima Não acompanha o garotinho Bruno Esses meninos ainda Esses meninos ainda A seleção do ganho hoje Viu Estão se achando na quadra E tudo aí cria da bola na rede Viu Nasce aí Viu Já cobrei o rápido Sai o Ítalo Vai para cima Arriscou Na mão do goleiro Jonas Vai para cima Ele está marcado Tentou passar Agora tinha o Ítalo Bruno vai para a cobrança Cobrou rápido com o Luiz Eduardo Vai para cima o Luiz Eduardo Não aparece ninguém Fernando já recupera Trabalha com o Alfonso Chegou o rápido Já trocou o rápido Fernando Fernando trabalha com o Léo Vai para cima Tu acha Luiz Fernando Já cobrou rápido o Rogério Com o Luiz Eduardo Ele trabalha com o Marcão Marcão com o Ítalo Foi para fora Tu passar Hoje é na marcação Vai para fora A bola fica Por conta do time Do ganho hoje Já cobrou rápido Com o Gabriel Gabriel troca errado Recupera o time Do ganho hoje Fernando trabalhou rápido Com o Luiz Henrique Tentou passar Tentou passar Bruno já tentou passar Marcação Alfonso deixa sair Vai puxar Gabriel Gabriel O Bruno vai para cima Gabriel É ele Gabriel Gabriel tocou Tocou para Ítalo Perde uma grande chance O garotinho Ítalo Já saiu rápido Jones E a bola fica Por conta da sem Barbearia Fernando saiu rápido Com o Léo O Léo trabalhou com o Jonas Cobrou rápido Lá se vai o Bruno Bruno arriscou Só ele a trave Lembrando que daqui a pouquinho Finalizando tem Isaac Construções O Tec da Praça Já cobrou rápido O Alfonso trabalhou Tocou passar Alta Já cobrou rápido Jonas Jonas trabalha com o Léo Agora é 5 na linha Acabou com o Fernando Fernando com Jonas Tempo para o time de ganho hoje Atenção João Ilha Estão lhe chamando aqui O seu time Para dar para o Cevinho Atenção João Ilha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto